E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo vou te mostrar como resolver o problema de falha ao vincular código no Kawai. Muita gente tem esse problema, você cria uma conta, vai tentar colocar o código de alguém para fazer uma grana e não consegue. Lembrando que na descrição tem um link para você ganhar um Apple Watch, uma promoção bem legal, uma promoção no canal, um Apple Watch custa mais de 4 mil reais, só clicar aí e participar. Beleza? Então vamos lá ao que interessa, tentar resolver esse problema. São vários passos, são várias coisas que você tem que fazer. Várias dessas coisas já resolveram o problema aí de muita gente, então é importante que você preste atenção. Beleza? Então você criou uma conta aqui no Kawai, por exemplo, veio aqui para colocar o código de alguém, simplesmente esse código, ou melhor, esse campo para colocar o código não aparece, ou algo do tipo, ou pode estar dando erro, por exemplo. Então, pode ser várias questões aí, tá? Para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pessoa outro problema, outra coisa. Beleza? Então, a minha primeira sugestão, a dica mais simples, acho que poucas pessoas dão atenção a isso, ou nem pensam nisso, é você utilizar outro código, tá? Às vezes o código da pessoa que você está tentando utilizar aí, é um código que já foi, de uma conta que já foi banida, uma conta que não está mais funcionando. Então, esse código simplesmente não vai mais funcionar, tá? Então, você não vai conseguir colocar o código e utilizar aí na sua conta, ok? Então, esse pode ser um dos problemas. Às vezes o campo está aparecendo para você, você está tentando colocar o código e está dando erro. Então, a minha sugestão é que você coloque outro código. Qual código você pode colocar? Nos comentários desse vídeo, você vai encontrar aí vários códigos de pessoas compartilhando. Então, você pega um código desse e testa. Não funcionou? Testa o outro. Não funcionou? Testa o outro. Testa uns três. Se não resolver, aí, claro, obviamente o problema não é esse, tá? Vamos lá, então, para outra sugestão, outra forma de resolver. Volta aqui no seu perfil. Você vai ter aqui a opção de configurações logo acima do seu avatar. E você vai ter logo abaixo a opção fazer logout. O que é isso? Você consegue, através dessa opção, sair da sua conta. Eu já tive vários problemas com o Kawai por causa de logout automático, né? Um logout que o próprio app fez, o próprio app desconectou. Só que, normalmente, ele desconecta parcialmente. Então, algumas funções param de funcionar. Eu lembro que eu consegui usar alguma coisa ou outra e, sei lá, fazer o saque não estava funcionando. Eu tinha que deslogar, clicar em fazer logout e logar novamente, tá? Então, simplesmente, você vem aqui, faz logout e loga na sua conta, tá? Então, logo aqui com o Facebook sempre. E já era. E aí, você volta lá para ver se consegue colocar o código. Às vezes, esse método aqui resolve a questão do campo que sumiu. Então, você testa aí no seu celular. Não funcionou? Não resolveu? Não tem problema. Vamos lá. Tem vários passos ainda para a gente tentar resolver essa questão. Beleza? Primeiro passo, você vem aqui nas configurações do Kawai. É o primeiro passo desse passo a passo aí para você fazer uma limpeza do seu celular e conseguir que o Kawai funcione 100% das funções, tá? Então, o primeiro passo é você vindo aqui e clicar em apagar cache, em configurações. Beleza? Na sequência, você vai baixar o aplicativo que está na descrição, tá? O link está na descrição para você baixar. Vou deixar também o link nos comentários. Você baixa esse aplicativo aí pelo link, que é o NoxCleaner, tá? Você vem aqui e abre o NoxCleaner. Ele pede algumas autorizações aí do Android e tal. Você pode autorizar, não tem problema, tá? E segue para a limpeza do seu celular, tá? Então, vai ter aqui, ó, limpar. Você clica em limpar, ele vai analisar o que tem de lixo e você clica em limpar o lixo. Basicamente, ele vai limpar aí o cache do seu celular e o cache do Kawai, que é o mais importante para a gente. Beleza? É um app que você pode desinstalar se você quiser depois. Se não, deixa aí. Dá para usar uma vez na semana, fazer uma limpeza no Android. É bacana, ele dá uma melhorada no desempenho. Na sequência, você vem em configurações ou configurar do seu Android, tá? E aí você procura pela opção aplicativos. Opa! Aplicativos ou apps. Aqui na busca, você digita o nome do app, o Kawai. Beleza? Selecionou o Kawai. Aqui embaixo, você vai ter a opção forçar parada. É importante que você utilize essa opção para fechar totalmente o Kawai. Às vezes, você simplesmente arrasta para cima aqui e ele não fecha totalmente o Kawai. Então, é importante que você faça isso. E por último, mas não menos importante, nesse passo a passo de limpeza, a gente vem aqui em armazenamento. E aí, aqui embaixo, você seleciona a opção de limpar cache. Beleza? Então, feito isso, pronto. A gente fez uma limpeza muito profunda no Kawai. E aí, você vem aqui e abre o app novamente. Abriu o app novamente, você vai notar que ele vai abrir do zero. Então, a gente realmente fechou o app antes, utilizando aquele formato lá de forçar parada. Então, ele fecha completamente. E aí, você verifica se apareceu o campo, se você consegue colocar o código, enfim. Para muita gente, já vai ter resolvido. Se não resolveu para você, calma, vamos lá. Tem outras questões, tá? Uma questão bem importante, que muita gente também não se atenta, é a questão do download. Quando você baixa o Kawai por um link. Então, por exemplo, você assistiu o vídeo de alguém que estava recomendando o Kawai. E aí, você clicou lá em baixar o Kawai pelo link da pessoa. Automaticamente, ele já atrasa o código da pessoa para você. Então, já vem o bônus para você de forma automática. Mesmo que o link levou para a Play Store. Então, é importante que você se atente a isso. Pode ser que esse seja o seu problema. Realmente, o campo ou algo assim não sumiu aí do seu Kawai. Simplesmente, você baixou por link e não vai aparecer para você a opção. Então, fique atento a isso. Não é esse o problema, então vamos lá para outras questões. Você tem aqui o FAQ, na parte aqui de cima. Aqui explica muita coisa, principalmente em relação a esse tipo de problema. Você tem aqui no ponto 5, por que não receber recompensa de novo usuário? Recompensa de novo usuário está disponível apenas para usuários que não tinham o Kawai anteriormente no telefone, antes da atividade e se registraram no período de atividade. Ou seja, se você já tinha o Kawai nesse celular, infelizmente você não consegue usar o código de convite de alguém nesse celular. O que você vai ter que fazer é pegar outro celular, baixar o Kawai e aí sim você consegue colocar o código nesse outro celular. Claro, se nesse outro celular nunca foi utilizado o Kawai também. Então, simples assim. Mesmo que você resete o celular, faça o que for, eles identificam e você não consegue colocar o código novamente nesse celular. Eu voltei aqui, mas na verdade eu quero mostrar para vocês outro tópico, que é o tópico 7, porque meu amigo não consegue vincular meu código de convite. Então, aqui ele explica uma coisa bem importante. O amigo precisa fazer o login e vincular o código dentro de 3 dias. Ou seja, se você baixou o Kawai e deixou o seu celular parado 3 dias e não mexeu no Kawai mais durante esses 3 dias, automaticamente você perde a vantagem de poder utilizar o código de convite de alguém. Mesmo que você nunca tenha utilizado o Kawai nesse celular. Então, simples assim. Beleza? Passou 3 dias, não utilizou o código, não colocou o código no campo, você perde esse benefício. Então, é importante saber disso. A gente não sabe desse tópico. É muito importante que você saiba. Beleza? Bom, você viu tudo isso, tentou tudo, não resolveu. Tem outras questões. Como eu falei, se você já usou o Kawai no seu celular, a única solução é você utilizar em outro celular. Então, recomendo que você pegue o celular da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, da sua namorada, do namorado, da sua vizinha, da sua tia, da sua avó. Pega o celular de alguém, baixa lá e coloque o código de alguém por lá. E aí você desloga daquele celular e loga na sua conta. Pronto. É uma solução. Você consegue utilizar o código e depois você coloca a conta no seu celular de novo e você vai utilizar aquela conta normal. Então, é uma solução também. É uma gambiarra, mas que dá certo e você não vai ter nenhum problema de banimento, nada do tipo. Então, essa é uma solução. Outra solução. Pode ser que você realmente nunca usou o Kawai nesse celular e não está aparecendo. Você baixou o Kawai direto pela Play Store, sem link de ninguém e não está aparecendo a opção de colocar o código. Então, existe aí uma possibilidade. Você vem aqui no seu perfil, vai em configurações do seu Kawai e você vai ter aqui a opção de comentários. Então, você vai selecionar essa opção, comentários e você vem aqui embaixo, outros, nenhum, nenhuma na verdade e não resolvido. Por aqui, você consegue mandar um print do problema. Então, você tira um print ali e fala, olha, eu nunca usei o Kawai nesse celular e simplesmente não está aparecendo a opção de colocar o código de convite de alguém. Você manda o print, escreve ali o problema e clica em OK. Eles vão entrar em contato com você. Se for realmente um problema na sua conta, às vezes é um problema na sua conta, eles vão tentar resolver e você vai poder colocar o código. Isso aqui é para quem quer muito, faz muita questão de colocar o código. Então, é uma solução. E por último, mas não menos importante, você pode fazer um teste, pode ser que resolva. Você vem aqui na Play Store, deixa eu mostrar para vocês. Vem aqui na Play Store, digita Kawaii e você pode desinstalar o app por aqui e instalar novamente. Isso pode sim resolver. Às vezes pode ser um pequeno problema de instalação, alguma coisa bugou, alguma coisa não está funcionando corretamente. Então, você vem aqui, desinstala e instala novamente. Beleza? Então, recapturando aqui toda a história, se você nunca utilizou o Kawaii no seu celular, você baixou pela primeira vez e não está aparecendo o código, então, de uma, ou melhor, de duas, uma, pode ser um problema realmente no seu celular, então você vai enviar o print lá para o Kawaii e eles vão tentar resolver, ou provavelmente você baixou através de um link, você baixou um link, através de um link, foi para a Play Store e já veio o código automaticamente. Então, verifique, ali no histórico do Kawaii você sabe se você ganhou o bônus, tá? Às vezes a pessoa nem sabe se ganhou o bônus, está achando que não ganhou nada porque não apareceu o campo, mas ela ganhou porque ela baixou pelo link. Se você vir aqui na sua conta, clicar em Kawaii Gold, você vai ver aqui se tem um prêmio, tá? Por indicação, no caso aqui, ó, prêmio diário, prêmio semanal, então aqui você sabe se você ganhou, né, alguma grana por ter usado o convite de alguém, tá? Então, dá uma olhada, às vezes você ganhou e nem está sabendo, está assistindo esse vídeo à toa. Enfim, então assim, um passo a passo gigantesco, né, muita coisa, eu tentei fazer aí um compilado gigante de todas as possibilidades, todas as opções para tentar resolver esse problema, tá? Se tudo isso aqui que eu passei para você não resolveu esse problema, aí realmente eu não sei o que te falar, porque tentei mostrar aqui todas as possibilidades, tá? Todas as possibilidades que já vi muita gente testando, já vi muita gente passando, falando, então tudo isso aqui que eu passei são coisas que pessoas já utilizaram e são coisas que funcionaram aí para muita gente. Então assim, se não funcionou para você, realmente o problema é mais complicado, então eu recomendo mesmo que você vá lá na parte de comentários e envie um feedback para o Kawaii para eles tentarem resolver o seu problema, beleza? Então, essa é a minha maior sugestão desse vídeo, além de tudo que eu já falei, essa com certeza é a maior sugestão, principalmente para quem fez de tudo e não resolveu o problema, beleza? É isso, na descrição vai ter o link para você poder baixar aí o Kawaii, tem o link para você ganhar dinheiro com ele, tem o link da promoção que eu estou falando no canal, você pode ganhar um Apple Watch, dá uma olhada aí. Vai ter o link também para baixar aquele app que eu mostrei para limpar o cache. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, você vai ajudar outras pessoas que estão com esse problema e isso vai ajudar também o meu vídeo a alcançar mais gente. Se ele foi interessante para você, compartilhe o vídeo no WhatsApp, no que for, dê um like também, ajuda. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.